Sobre as margens de uma estrada, uma simples pensão existia A comida era tipo caseira e o frango caipira era o prato do dia Proprietário, homem de respeito, ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa e a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão, um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete, me traga um frango, vou jantar agora Eu estou bastante atrasado, terminando eu já vou embora Ela então respondeu no sorriso, mamãe tá de pé, pode crer, não demora Quando ela foi servir a mesa, delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga, talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo, pra mim franga crua, talvez eu aceito Sendo uma igual a você, seja a qualquer hora, também não em jeito Pois saindo de cabeça baixa, pra queixar ao seu pai, a mocinha Minha filha, mate outra franga, pode temperar, porém não cozinha Vou levar essa franga na mesa, se bem que comigo a conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto, é ver o homem barbado fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo, vim trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar, já se viu na mira de um chinit inglês O negócio foi limpar o prato, quando o proprietário lhe disse cortês Nós estamos de portas abertas, pra servir a moda que pede o freguês